Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexandre, educador de atividades físico-esportivas do Sesc Taquera. E hoje, a proposta é uma aula de agilidade e velocidade. Então, agilidade é um tema muito importante, principalmente para evitar quedas, para se desviar de buracos na rua, entre outras coisas. Então, a gente vai fazer algumas atividades propostas pelos educadores do Sesc Taquera e gostaria que todos vocês participassem. E agora, para demonstrar os exercícios, gostaria de contar com a presença do Leandro, educador de atividades físico-esportivas do Sesc Taquera. Pessoal, começando agora a nossa parte principal da aula de velocidade e agilidade, lembrando que os materiais podem ser uma garrafa PET, pode ser um calçado. A gente colocou um à frente do outro, alinhado ali numa posição mais ou menos de um metro e meio de distância, onde o professor vai ter que dar a volta entre esses dois materiais e completar uma volta. Ao todo, daremos 10 voltas e, completando 10 voltas, teremos 30 segundos de intervalo. Passados 30 segundos de intervalo, faremos novamente e assim por 3 séries. Preparados? Pode começar! Pessoal, a gente vai fazer 3 voltas na primeira intensidade, bem mais leve. Depois, mais 3 voltas em uma segunda intensidade intermediária e depois mais 4 voltas em uma intensidade um pouco mais alta. Pode começar a segunda intensidade agora, um pouco mais intermediária. O ideal é que você, em casa, acabe fazendo aquela intensidade que diz respeito à sua capacidade física, aquela que está se adequando à sua condição de momento. Então, se você quiser fazer todas as atividades, agora a terceira, a gente vai aumentar mais um pouquinho a intensidade, serão 4 últimas voltas em alta intensidade. Se você acha que consegue na primeira intensidade, faça todo o exercício nela. Ou na segunda, também pode ser intermediário. Se você quiser fazer em uma intensidade um pouco mais alta, pode terminar também em alta intensidade. Muito bem! Terminando! Fechado! Agora, 30 segundos de intervalo para a próxima série. Muito bem! Para esse exercício, a gente colocou os cones ou o material que estiver em casa, pode ser, lembrando, uma garrafa PET. Pode ser um calçado ou outro material. A gente colocou eles alinhados agora, lateralmente, em uma posição de mais ou menos 1,5m. E o professor agora vai fazer atividades. Lembrando que, em uma intensidade, nas primeiras 3 voltas, depois mais 3 voltas em uma outra intensidade um pouco mais rápida, e uma intensidade mais rápida nas últimas 4 voltas. Então, serão 10 repetições, 3 séries com 30 segundos de intervalo entre as séries. Aí, como que a gente vai contar como volta? Vai tocar em um cone, tocou no outro, conta 1. Tocou no primeiro cone, voltou para o outro lado, tocou no outro cone, contamos 2. Assim, até chegar aos 10 e completar a série. Preparado? 3, 2, 1... Pode começar! Muito bem! Essa é uma intensidade um pouco mais baixa. Se você conseguir desempenhar nessa intensidade, fique à vontade para fazer todas as 3 repetições, todas as 3 séries nesse nível. O professor já está chegando à terceira série. Agora ele vai aumentar um pouco a intensidade para demonstrar. Quem tiver um pouco mais de condição e quiser fazer nessa intensidade, também estamos dando esse exemplo. E 3, agora a gente vai fazer os 4 numa intensidade um pouco mais alta. Muito bem! Quem quiser fazer uma intensidade mais alta nessas 3, nessas últimas 4 voltas, fique à vontade para fazer também. Fechou? Parou! Agora 30 segundos de intervalo. Muito bem! E dando sequência agora ao próximo exercício, a gente mantém na mesma posição os materiais, e agora o professor vai dar uma volta no entorno de cada cone, tirando como se fosse fazer o número 8 entre eles. A cada volta, a cada repetição, a gente vai contar 10 repetições, a gente vai fazer 3 séries e com intervalo de 30 segundos. Lembrando da intensidade. Os primeiros 3 exercícios menos intensos, depois mais 3 repetições um pouco mais intensas, um nível intermediário, e depois os últimos 4 num nível um pouco maior, e aí você vai se adaptando àquele que você acha melhor para a sua condição física. Preparados? 3, 2, 1, pode começar! Muito bem! 1, 2, A primeira intensidade seria exatamente essa, apenas passando. Pode aumentar agora a intensidade. Próximas 3 repetições aí no nível intermediário. Isso, fazendo deslocamento, passando pelos cones. Agora a gente pode aumentar um pouco essa intensidade. Muito bem! Se você tiver condições físicas para fazer nesse nível, pode fazer todas as repetições nessa mesma intensidade. E... Muito bem! Parou! Muito bem, pessoal! Pessoal, a gente vai para a última fase, o último exercício da nossa parte principal da aula de agilidade e velocidade. O professor Leandro vai começar agora, lembrando que esse exercício vai envolver deslocamento entre os cones. Ele vai dar uma volta entre os 4 cones. Lembrando que ao todo serão 10 voltas em cada série. Na primeira série, o professor Leandro vai demonstrar 3 níveis de intensidade. Nas 3 primeiras voltas, fazendo uma intensidade menor, aumentando um pouco para uma intensidade intermediária nos outros 3, nas outras 3 voltas. E nas últimas 4 voltas, uma intensidade um pouco mais alta. E aí vocês se adaptem à sua condição física para fazer a melhor intensidade que cabe a você. Certo? Então, dando as voltas agora, pode começar? 3, 2, 1... Valendo! Primeira intensidade. Fazendo os deslocamentos. Circundando os cones. Lembrando, pessoal, cuidados. Dependendo do material que você tiver em casa, às vezes pode ser uma meia ou algum objeto que possa escorregar. Então, se você tocar nesse objeto, a gente pode acabar até se machucando, escorregando, e aí podendo cometer algum acidente. Então, tome cuidado. Agora a gente vai para a terceira e última volta dessa intensidade. Faremos mais 3. Pode começar uma intensidade um pouco mais intermediária. Isso. Aumentamos um pouco. E aí também tem o seu nível da sua capacidade e aquilo que você já consegue nesse nível de aula, nesse término de aula. No mais que você consiga, às vezes, desempenhar... Aumentando agora. Isso. Muito bem. Faz 4 voltas em alta intensidade. Lembrando que esses são exemplos para você adaptar o seu exercício. E a última. E aí, pessoal, gostaram? Então, essas foram as atividades de hoje na aula de agilidade e velocidade. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá bom? E para acompanhar essa e outras aulas também, acompanhe as redes sociais do Sesc Itaquera, tá bom? Até lá, pessoal. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto